Olá, Pris! Como você está fazendo? Estou fazendo ótimo, obrigado! Vai ser o primeiro tempo de empalhar o planejamento? Sim! Qual é a ocasião especial para fazer isso? Na verdade, minha esposa me trouxe um certificado para o meu aniversário, mas estava no snow, estava vindo aqui e estava vindo, então tivemos que aposentar isso. Então, hoje é o dia? Hoje é o dia, sim! Você está se sentindo nervoso, emocionado? Estou emocionado, acho que estou um pouco nervoso agora, mas eu tenho certeza que isso me atirá mais quando estou no planejamento. Estou muito emocionado, hein? Sim, absolutamente! Algo especial que você quer dizer antes de ir? Ah... Não, nada além do que eu espero ver você na terra! Estão prontos? Sim, sim! Vamos lá! High five! Quepsy, Jornal da Crap É que o seu cérebro colegre? No! Estão prontos lá? Dêem que o seu? É clear? Não, eu acho que estou pronto. Segure! Muito obrigado, por favor. Thank you. I see you all there. 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 I see you all there.